Hamill's got sauce on that shit Ou pouca coisa Entrei na casa Tirei uma mão da mano Bem calmei o tipo Salvas de meu mano Mesmo a menina sempre salva com o Vernon Essa vadia ela faz sinais na minha gang Real shit LPP nem é mais pra frente Tropei uma, duas, três Pios no copo E você sabe meus bilhões Toma um piriri Ela quer me dar um bem Essa vadia é louca Não pra ver nada Fumando a beira Cargorei o cante De noite só merda Real plug eu disse Só falar coiqui Toma de novo o piriri Agora é meu contato Querendo comprar meu fit Faço dinheiro de fato Invejoso atrás dela Sonho em fazer o que eu faço Disculpa te dizer mano LPN só os mais rasos Aí Tang Traz essa bunch de baunilha porra Vai tomar no cu Tchau 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 Tchau